Aqui à esquerda é o Hospital de Ilhéus. Neste momento estamos na Cidade Nova, passando pelo Hospital de Ilhéus. Mais na frente ali nós temos um Trio Elétrico, nós estamos fazendo esse conteúdo no domingo, mas ele não vai ao ar no domingo, no domingo que eu estou fazendo, gravando esse conteúdo, à tarde teremos a Parada LGBT, por isso que esse Trio Elétrico está aqui, à tarde vai ter festa. A tarde é vendida, vai estar cheia, é o Barretão, e aí a Caminhada da Primavera, que ele está sediando o evento da Primavera, o Festival da Primavera, e aí está tendo a Caminhada da Primavera. E aí a Caminho lシーン é cá, que é? E aí a Caminho l completa, táός o Bar31? É lá perto então sabe, que ele está ficando encouragement agora. Começamos aqui na Avenida Suárez Lopes. Esse conteúdo aqui vai ser da Avenida Suárez Lopes. Era ou é ainda a principal via Avenida de Lheu, né? É a que liga o centro ao norte, a Avenida Suárez. É o palco aí das grandes festas de Lheu. Carnaval. Avenida Suárez Lopes. A famosa Avenida, isso aqui no verão. Tem muito restaurante, muito local para a galera comer. Depois que foi feita a ponte, o trânsito aqui ficou intenso. Antes era só passeio, hoje praticamente é trânsito intenso. Tem um projeto aí, segundo o prefeito, né? Ele vai fazer o projeto para o próximo prefeito trocar para frente, que é o projeto da nova orla da Avenida. Não estou sem que dê certo, né? A gente acha que as coisas estão indo, andando, evoluindo, aí as coisas param, mas faz parte. E essa Avenida tem um espaço enorme para ser um belo local de lazer, de esporte. Aqui é a nova drogaria que foi inaugurada recentemente. A drogaria São Paulo, ela pega daqui da Suárez Lopes até a rua de trás. É mais um empreendimento que Lheu ganhou. Do lado esquerdo, para quem não conhece, tem a praia da Avenida Suárez Lopes, né? Que é um pouco distante daqui. Do lado direito tem um cinema de Léo, Cine Santa Clara. Duas salas. Muitos bares e restaurantes. É um rolê rápido na Avenida Suárez Lopes. Mas eu acho relevante esse conteúdo. Para quem mora fora, que não conhece. E para quem já conhece, mata a saudade. Eu já fiz o conteúdo desse à noite, mas pelo dia você consegue ter uma noção melhor, né? E aí E aí E aí E aí Galera se arrumando para a festa da tarde. E é isso aí pessoal, foi um conteúdo rápido. Vou mostrar um pouco a Suárez Lopes. Espero que tenham gostado aí da viagem. Aqui o novo mal que foi inaugurado né, eu mostrei já esse mal, aqui botou na loja de baixo um banco, se crede, um mal pequeno mas bonito. E é isso aí galera, deixa o like aí, comenta aí, compartilha. Se puder pessoal, compram, valeu demais. Se puder, colabore com o canal, doe um pix pro canal, pra gente poder comprar nosso equipamento novo, fazer umas imagens legais pra vocês. mas sozinho eu não consigo. O YouTube paga, mas a gente demora quase um ano pra conseguir aí um pagamento. e quem puder ajudar, ficaremos gratos pessoal, do fundo do coração. Aí, em frente a Catedral de São Sebastião, mais na frente Vesúvio, Ponto Chico e o Teatro Municipal. Pega a imagem aqui da Catedral de São Sebastião, Ponto Chico e o Teatro. Vou entrar aqui na pracinha, pra mostrar o teatro pra vocês. E aqui a pracinha do Teatro Municipal de Ilhéus. Sim, Teatro Ilhéus, como antigamente se escrevia. Galera, valeu, é isso aí. Ah, mostra também outra coisa ali na frente. Tem um Burger King também, galera. Pra quem não conhece, viu? O Burger King fica aqui no comércio, em uma estrutura antiga. Fica bem escondido, mas tem um Burger King aqui. Mas é isso aí, galera. Finalizando, vou pegar um panorama da Catedral. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem em paz. Valeu, galera. Tchau, tchau.